Como o Michael Jackson ajudou um dos maiores nomes do rock'n'roll a ter suas músicas de volta? Conhecido como arquiteto do rock, Little Richard é o nome por trás de Tutti Frutti, considerado uma das melhores canções de todos os tempos. Acontece que o artista vendeu os direitos sobre a música por apenas 50 dólares na época, o que seria o equivalente a mais ou menos 3 mil reais nos dias de hoje. Ele tinha 23 anos e, tempos depois, ao comentar esse acontecimento, declarou Eu era um garoto negro idiota. Minha mãe tinha 12 filhos e meu pai estava morto. Eu queria ajudá-los, então aceitei o que foi oferecido. O rock'n'roll era uma saída pra mim. Nos anos 80, quando Michael comprou o catálogo dos Beatles, ele não sabia que isso incluía o direito sobre todas as canções de Little Richard. Assim que Michael descobriu isso, ele imediatamente devolveu os direitos sobre as músicas para o cantor, o que era equivalente a 40 milhões de dólares. Pelo que eu pesquisei, várias fontes apontam que isso realmente aconteceu. Mas eu cheguei em um vídeo em que Brian Monroe, o último jornalista a entrevistar Michael Jackson, disse que Michael queria dar a Richard os direitos, mas só que o acordo não deu certo. Não por culpa do rei do pop, mas por conta de alguns impedimentos contratuais. O próprio Little Richard, em uma entrevista em 2004, disse que Michael ofereceu pra ele um emprego como compositor em sua gravadora. Na época, ele não aceitou, mas depois disse que tinha se arrependido disso. Uma coisa é certa. Michael era consciente da influência que Little Richard tinha sobre toda uma geração de músicos e acreditava que ele merecia ser compensado por todo o seu trabalho duro depois de ser tão desrespeitado por sua gravadora. Eu acho que ele não aceitou, mas depois de ser tão desrespeitado por sua gravadora.